Nessa semana, Kendra ataca novamente e manda Roberto Espanto matar mais uma pessoa. Você verá Aguiar e Vitória tendo a primeira noite de amor. E mais, Gusmão e Nick se reencontram, esclarecem todo o mal entendido. Entretanto, Liliana diz que não deixará o caminho livre para os dois. Enquanto isso, Roy também está disposto a reconquistar Liliana. E não para por aí, Nelson flagra Aguiar e Vitória juntos. Veremos tapa na cara e gritaria. Isso e muito mais, você vai ficar sabendo agora no resumo semanal de 9 a 13 de agosto da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira Adriana percebe os olhares e pergunta se os dois já se conhecem. Aguiar e Carlos mentem para ela, dizendo que não. Eles ficam sozinhos e Aguiar coloca o cineasta contra a parede. Você conta ou eu conto? Carlos pede para o guarda-costas levar Adriana para casa e depois voltar ali para explicar tudo. O clima entre Aguiar e Carlos é tenso. Sozinho, Carlos fica furioso por sua mentira ser desmascarada. Paula está aflita com medo de Beatriz perder o seu bebê. Gusmão conta para seus pais que Leonardo foi morto em uma troca de tiros com a polícia. Salviano conta para Beatriz que Leonardo morreu após um confronto com os policiais. Ela deseja que Deus o perdoe por todo o mal que ele lhe fez. Ao perguntar por Guile, Salviano lhe diz que o garoto não está com a mãe de Leonardo. Ele fugiu do sítio onde estavam. Salviano tenta acalmar Beatriz que fica desesperada ao saber que seu filho está abandonado à própria sorte. Gusmão agradece pela solidariedade de Nick e Roy. Liliana fala, você está sobrando aqui, porque eu estou aqui com o Gusmão. Eles fingem que são namorados, deixando Roy e Nick enciumados. Roy fala, Nick e eu não somos felizes juntos, nós vamos nos divorciar. Nelson confronta Vitória. Por acaso quer que a Kendra perca o bebê? Você contou tudo para Nick e ela foi atrás de Kendra. Vitória afirma que Nick merecia saber a verdade. Nelson e Vitória discutem mais uma vez. Finalmente, ele admite que ainda não aceitou o divórcio por interesse financeiro. Aguiar está nervoso e foge das perguntas de Adriana. Adriana ouve o fim da discussão de Vitória e Nelson. Vitória diz, ele está histérico porque contei a Nick que Kendra é sua amante e agora ele me culpa porque ela quase teve um aborto. Adriana afim de fazer sua irmã relaxar, a chama para tomar um delicioso licor. Roy e Nick devolvem as alianças um para o outro e se dirigem para assinarem o divórcio. Aníbal pede para que Candelária não se aproxime de Nelson, pois com o processo de separação, o crápula está em busca de qualquer coisa para prejudicar sua família. O empresário diz que andou pensando em Liliana e pouco a pouco dará tudo que a menina merece e anuncia. Comprei uma estufa para nossa neta, que ama tanto as plantas. O que acha? Candelária sorri. Aguiar está furioso e avisa que não vai permitir que Carlos continue enganando Vitória e Adriana. Paula e Beatriz conversam entre si. Elas pensam em como a mãe de Leonardo vai sofrer ao saber que seu filho morreu. No entanto, Paula responsabiliza a mulher por tudo que aconteceu e afirma que ela tem que pagar por esse crime. Beatriz está desesperada por não saber onde Guile está. Ela começa a passar mal. Paula grita por ajuda médica. Carlos conta toda a sua história e como se tornou João Constantino. Aguiar confessa que só o que importa é proteger Vitória, pois está completamente apaixonado por ela. Carlos diz que inventou toda essa história porque há 25 anos a pressão de Aníbal foi mais importante do que o amor que ela sentia por um simples empregado. E tudo o que está fazendo é dar a oportunidade de Vitória retificar o que aconteceu. Aguiar dá um ultimato. Você tem até esta noite para contar a verdade para Vitória ou eu mesmo falo. Carlos liga para Vitória e a convida para ir ao seu apartamento à noite. Adriana manda sua irmã se esquecer dos problemas e se arrumar para elas saírem. João Constantino discute com o roteirista. Eles não chegam a um acordo. Adriana e Aguiar conversam sobre a situação delicada de Beatriz. Ela também conta que o projeto do filme foi cancelado. Nesse momento, Aguiar sugere que o livro de Vitória vire roteiro de um filme. Adriana acha a ideia genial, mas precisam achar um jeito de convencer Vitória. A médica anuncia que a placenta de Beatriz se deslocou e ela perdeu o bebê. Paula chora e é consolada por Felipe. Adriana leva Vitória e Aguiar de surpresa para uma palestra que João Constantino dará para alguns estudantes de cinema. Lá, Adriana diz para Aguiar que seguiu o conselho dele e enviou o texto de amores verdadeiros para João Constantino. Agora, está torcendo para o cineasta torná-lo filme. Vitória está ansiosa para conhecer o famoso cineasta. Ao vê-lo, ela tem uma surpresa. João Constantino é ninguém mais, ninguém menos que Carlos. Adriana os apresenta inocentemente enquanto eles se olham. Carlos diz que tudo tem uma explicação e pede para que ela o ouça. Vitória revira os olhos. Aguiar arrasta Adriana para deixar os dois sozinhos. Vitória questiona. Vai explicar o quê? Que durante todo esse tempo me fez de idiota? Fazendo acreditar que você era apenas um funcionário de uma loja de alimentos importados? Sendo que na realidade, você é um famoso diretor de cinema? O que está pensando? Paula e Felipe choram por causa do aborto de Beatriz. A médica fala que apesar de tudo, a mulher está estável e segue em observação. Todos os alunos observam a discussão entre João Constantino e Vitória Balvaneira. Jocelyn aparece e Vitória diz a ela que jamais a perdoará por ter participado de toda aquela farsa. O delegado liga para Salviano e fala que os comparsas de Leonardo foram presos e pegarão vários anos de prisão. Aguiar conta para Adriana que Carlos Gonçalves e João Constantino são a mesma pessoa. Vitória aparece furiosa, dizendo que vai embora e Adriana manda Aguiar ir atrás dela. Salviano e Felipe dizem para Paula que foi melhor assim, pois Leonardo era muito violento e poderia chegar a assassinar Beatriz. Gusmão se pergunta onde Guile está. Guile ora afirmando que Mescalitos é um homem muito bondoso, mas sente falta de sua família e pede para poder ligar para sua mãe. João Constantino está no meio da palestra quando Adriana entra furiosa, perguntando como ele foi capaz de enganar ela e sua irmã. Ele tenta acalmá-la e ela é dura. Eu não quero mais trabalhar com você, seu falso mentiroso. Carlos fica numa saia justa na frente de todos. Nick e Roy se despedem falando que o divórcio deles deve sair rápido. Vitória dá um sermão em Aguiar por mais uma vez ele esconder a verdade dela. Ele explica que soube há poucas horas. Adriana aparece e diz, coloquei Carlos, João ou sei lá como ele se chama, em seu lugar na frente de todos. As duas saem furiosas. Nick notifica Aníbal de que está em processo de divórcio com Roy. Liliana se preocupa, pois caso seja verdade a história do divórcio de Nick, Gusmão jamais se apaixonará por ela. Roy aparece na estufa e implora para que Liliana o ouça. Ele confessa que durante todo esse tempo não conseguiu tirar ela dos seus pensamentos. Aguiar corre atrás das irmãs Balvaneira. Carlos aparece e explica que o guarda-costas não disse nada a pedido dele, pois pretendia contar tudo à noite. Aníbal questiona a decisão da sua neta. Nick explica que Roy e ela não se amam, então eles entraram com o processo de divórcio e ela não pretendia repetir a história de seus pais. Roy conta para Liliana que se casou por dinheiro. Ele precisava salvar sua família da falência. Ele se autodeprecia e vai embora. Vitória imagina que toda a armação de Carlos foi uma vingança que ele planejou por anos. Ele explica que precisou colocá-la à prova, já que há 25 anos o deixou por não estar à sua altura. Vitória não gosta do que houve e afirma que por conta de toda essa mentira, não sente a menor vontade de conhecer João Constantino. Carlos diz, seu guarda-costas confessou que está apaixonado. Você também o ama? Terça-feira! Vitória é evasiva, dizendo que não pretende ter nada com Aguiar e também está confusa em relação a Carlos. Jean-Marie vai à mansão e conta às suas amigas que Odete está melhor. E para ajudar na recuperação, Stefano vai interná-la em uma clínica especializada na Suíça. Guile delira pedindo para ver sua mãe. Mescalitos se desespera por não ter dinheiro para os remédios. O homem ora, implorando para que a virgem baixe a febre do menino. Vitória e Adriana conversam. Elas estão indignadas por serem enganadas por Carlos. Vitória questiona. Aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Adriana responde que não e pergunta. Que homem hoje em dia se faria passar por um responsável de loja somente para colocar à prova o amor de sua vida? Ele deve te amar muito, Vitória. A empresária concorda. Doris dá uma bronca em Jocelyn por participar do plano de Carlos. Jocelyn implora para que Doris converse com Vitória. Mas a mulher explica que aquele é um péssimo momento para ir à mansão dos Balvaneira. Roy e Nick estão se divorciando. Jean-Marie pede para que as meninas avisem a Vitória que assim que Odete viajar para se tratar, voltará a se dedicar a seu serviço em período integral. Vitória comenta com Aguiar que esclareceu tudo com Carlos e pergunta. Você disse ao Carlos que está apaixonado por mim? O guarda-costas confirma. Gusmão fala que os meses que passou em Nova York o fizeram dar mais valor à sua família. Salviano comenta que sempre sentiu falta de um irmão. Gusmão fala. Um cunhado pode ser um irmão de consideração. Nick aparece no hospital. Aguiar fala. Apesar de Carlos achar que sou um concorrente forte, deixei claro que não pode haver nada entre nós. Vitória aparenta chateação por Aguiar desistir dela tão facilmente. E para provocá-lo, afirma. Descobri que o Carlos é exatamente o homem que eu quero em minha vida. E tem mais. Estou pensando em tirar dois dias de folga ao lado dele. Aguiar fica furioso com ciúmes, mas incentiva-a a fazer o que deseja. Nick conta que nunca parou de pensar em Gusmão. Ele então revela. Entrou no quarto dela em Miami e a viu deitada nua ao lado de Roy. Ela afirma que nunca aconteceu nada entre eles, exclamando. Gusmão, eu te amo. Gusmão ordena que ela desista dele. Incrédulo em tudo que ela fala. Nick revela. Nunca aconteceu nada entre eu e o Roy. Nosso casamento foi por interesse. Aguiar está convencido de que perdeu vitória para sempre. Nick se lamenta por acreditar nas mentiras de Kendra e nas histórias de Liliana. E implora o perdão do mocinho. Contando que foi a Nova York atrás dele. Mas teve azar porque ele já havia voltado para o México. Ele continua irredutível e Nick diz. Vou te dar 125 motivos para ver que estou falando a verdade. 125 motivos para que volte para mim. A mocinha joga as cartas em Gusmão o deixando pasmo. Aguiar visita o túmulo de Cristina, acompanhado de Josefina. Ele confessa que está apaixonado por Vitória e não sabe o que fazer. Ao pedir um sinal de Cristina confirmando que ela deseja que ele seja feliz, um pombo brando surge. E Josefina fala. É a resposta da Cristina. É a sua maneira de te mostrar o caminho. Em vida, Cristina sempre procurou sua felicidade. Agora a do céu também quer te fazer feliz. O guarda-costas sorri emocionado. E afirma a si mesmo. Preciso conquistar a felicidade. Uma mulher implora para que Mescalitos devolva Guile para sua família. Ou procure um médico. Se a febre aumentar, ele pode morrer. Adriana percebe a inquietude de Aguiar. Ele conta que Vitória foi viajar com Carlos e está sofrendo por ter deixado o caminho livre. Já que morre de amores por Vitória. O telefone de Adriana toca. É Carlos que pede para ela ir ao seu apartamento conversar. E não aceitará um não como resposta. Adriana anuncia. A minha irmã mentiu. Ela foi sozinha. O Carlos está no seu apartamento. Nelson conta para Aníbal que Vitória foi viajar. E provavelmente foi com Carlos Gonçalves. Teobaldo faz a segurança de Vitória enquanto ela escreve mais páginas de sua história de amor. Carlos vai até a mansão e insiste em conversar com Adriana. Aníbal aparece interrompendo a conversa. Carlos se apresenta para o empresário e Adriana endossa. Esse é o cineasta Juan Constantino. Aníbal, no entanto, fala que Carlos continuará para sempre sendo o empregadinho que ele expulsou há anos de sua empresa. Carlos fala, isso mudaria se eu me casasse com uma balvaneira. Aníbal exclama, nem pense nisso. E o cineasta finge que está noivo de Adriana. Ela solta um leve sorriso. Gusmão lê cada carta de Nick e aos poucos vai descobrindo a verdade. Mescalitos aparece no hospital e se senta ao lado de Gusmão, que oferece ajuda. O senhor chora dizendo que seu netinho está muito doente e pode morrer. Roberto Espanto leva para Kendra um veneno e avisa, uma única gota é capaz de matar um cavalo. Ela diz, não me convém que a morte da Camila pareça um assassinato, pois eu seria a principal suspeita, então você vai cuidar disso. Aguiar surge no hotel Fazenda em que Vitória está. Ele fala que está ali porque deixou de lado os medos que possuía e a beija. Vitória diz, se me desrespeitar novamente dessa maneira, eu juro me apaixonar por você pelo resto da vida. O guarda-costas, então, a beija novamente com todo amor. Mescalito conta que seu neto está com uma infecção, porque o levou ao lixão. O médico aparece perguntando pelos familiares, de Guilherme Solis. Gusmão ouve, Vitória comenta que aquele é o melhor dia da sua vida. E Aguiar fala, finalmente estamos juntos, sem precisarmos esconder o que sentimos. Adriana e Carlos conversam. Ela diz que se ainda existir a vaga de diretora de fotografia, ela adoraria trabalhar com ele. Ele pergunta por que a mudança de decisão e ela fala, Há anos espero que alguém coloque limites no meu pai e esse alguém foi você. Carlos concorda, mas lembra que eles não possuem um roteiro. Guilherme acorda no hospital. O médico fala que o menino pegou uma salmonela e, por sorte, a doença possui tratamento. Gusmão suspeita que o neto do senhor é Guilherme. Quando o médico sai do quarto, ele entra encontrando seu sobrinho desaparecido. Guilherme agradece ao senhor que cuidou dele por avisar a seu tio. O homem gagueja nervoso. Gusmão diz que irá conversar com seu sobrinho e depois falará com o mescalitos. Gusmão pede para que Guilherme lhe conte tudo o que aconteceu nos meses que esteve longe de sua família. O menino revela cada detalhe para seu tio. Beatriz e Paula conversam como Salviano é um homem bom e que Guilherme está na capital. Paula diz, Carlos diz que recebeu um e-mail com um romance chamado Amores Verdadeiros, mas sequer sabe quem é o remetente. Vitória e Aguiar dão uns bons amassos por toda a fazenda. Ela arranca a roupa do homem e eles fazem amor. Quarta-feira Aguiar e Vitória se divertem na cama. Ele pergunta por que ela disse que trairia Carlos. Vitória diz, Gusmão entende como Guilherme conheceu o mescalitos. O menino conta que quando se escondeu no caminhão para fugir, se lembrou dos ensinamentos dele. Gusmão sorri. Mescalitos se explica para a família de Guilherme. Eles agradecem ao senhor por cuidar do menino e oferecem uma recompensa. O homem pede duas coisas. Para começar, façam o Guilherme muito feliz. E depois, deixem eu me despedir dele. A Adriana conta que Vitória foi para a fazenda descansar e afirma que Vitória odeia mentiras. Nelson chega encontrando Carlos bem vestido. O cineasta diz, Prefiro que você me chame de João Constantino, pois sou um prestigiado diretor de cinema e esse é o meu nome artístico. Nelson não acredita, mas Adriana está ali para confirmar a história. Vitória e Aguiar vivem em uma lua de mel na fazenda. Eles aproveitam cada momento juntos. Aníbal diz a Candelária que ela não pode contar a Aguiar que ele é o pai da Cristina. A enfermeira diz que é necessário, pois assim que souber que Liliana receberá uma estufa de presente, questionará tanta generosidade com uma empregada. Aníbal pede para que ela fique tranquila e implora um pouco mais de tempo. Candelária afirma que não consegue mais viver com essa pressão de ver Adriana sofrendo por não saber o paradeiro de sua filha perdida, sendo que a menina está ao seu lado. Aníbal sente uma forte dor no peito. Nelson continua querendo humilhar Carlos. Os dois escutem e Adriana intervém, falando que Vitória é quem deve decidir o que deseja para sua vida. Carlos se despede dando um beijo caloroso no rosto de Adriana. Ela fica com um sorriso bobo no rosto. Aníbal melhora e diz que a dor que sente é a manifestação da sua angústia. Ele deseja contar pessoalmente a verdade para Adriana e Aguiar, mas para isso precisa de tempo, pois sua filha pretende mandá-lo para a cadeia se descobrir a verdade. Poliana conta para Nelson que quem levou Vitória para casa de campo foi Teobaldo. Aguiar está de folga, porém Teobaldo chega e conta que Aguiar apareceu lá o mandando de volta para a cidade. Adriana deixa um recado para Vitória. O Nelson está furioso e acha que ele está indo para aí. Se o Aguiar estiver aí com você, tenha cuidado. Roy insiste em Liliana. Ele fala que irá provar que realmente a ama. Ela diz que seu pai não vai compreender quando ver os dois juntos. Ele a beija e Nick pega os dois no flagra e pergunta Foi por isso que você aceitou se divorciar de mim? Nelson está acompanhado de Salviano. Eles se dirigem à casa de campo. Nelson diz Se eu vir Aguiar e Vitória juntos, eu sou capaz de matar ele. Liliana e Nick trocam farpas mais uma vez. Nick debocha de Roy. Não percebe que a jardineira não está interessada em você? Talvez se você se dedicar, consiga que ela te dê bola. O rapaz fala que o deboche de Nick o machuca. Ela percebendo o erro pede desculpas e fala que para a família Paiva, o dinheiro e o berço são requisitos muito importantes. Liliana diz que para sua família também. E o Gusmão não é precisamente nenhum rico herdeiro. Duvido que o seu vovozinho vai gostar disso. Aguiar e Vitória estão decididos a enfrentar tudo e todos para viver o verdadeiro amor que os une. Kendra não para de ligar para Nelson. Ela supõe que ele esteja com Camila e diz Pois que aproveite, seu prazer vai durar muito pouco. Gusmão continua lendo as cartas de Nick. Nesse momento, ela liga para ele perguntando se ele já leu tudo. Ele responde que sim. Eles conversam sobre todos os desencontros e Nick afirma Olha, Gusmão, se minhas cartas não te provarem o quanto eu te amo, não tenho mais nada para dizer. Eles choram. Nelson chega à casa de campo e pede a arma de Salviano para matar Aguiar. Salviano declara que não irá cumprir a ordem e manda Nelson resolver de homem para homem toda essa situação. Nelson diz Vou mostrar para o Aguiar quem é Nelson Briss. Vitória liga seu celular e escuta as mensagens de Adriana a tempo de impedir uma tragédia. Nelson faz um escândalo na porta do quarto de Vitória. Ele entra e a encontra sozinha. Aguiar aparece para encarar Nelson. Felipe e Paula concordam que há coisas que Guile não deve saber. E sobre a morte de Leonardo. Beatriz que deve revelar isso a ele. Nelson ofende Vitória. Aguiar não gosta de ouvir sua amada sendo chamada de uma qualquer e parte para cima do almofadinha, lhe dando uma boa surra. Nelson reage tentando bater em Aguiar. Ele pega um cinto e o guarda-costas acaba imobilizado. Odete recebe uma visita de Aníbal. Ela pergunta o que diabos ele faz ali e ele diz que veio somente para entregar a cadeira de rodas que prometeu para ela. Aguiar, com todo seu conhecimento de defesa pessoal, reage derrubando Nelson. O fracote manda Salviano matar seu colega, mas ele apenas levanta seu chefe para o levar embora. Nelson avisa que fará com que todos saibam do relacionamento entre Vitória e Aguiar. Ela diz que enfrentará todos para viver o amor que ela sente. Adriana aparece no apartamento de Carlos, revelando que o romance enviado anonimamente foi escrito e enviado por ela. Guzmão entrega o dinheiro que deve a Vitória para Tomásia. Liliana dá de cara com o rapaz e ele dá uma dura na menina por se meter em sua vida, mentindo para Nick, dizendo que eles estavam namorando. Carlos pergunta se Adriana se inspirou em alguma história da vida real para escrever o romance. Ela nega e diz que é pura ficção. Ele diz que a personagem principal parece muito com Vitória, principalmente pelo marido desagradável. Carlos diz que a história é exatamente o que ele estava procurando e deseja dirigir amores verdadeiros. Adriana e Carlos se abraçam, um clima meio apaixonado surge entre eles. Liliana está desesperada, implorando perdão. Ela diz que mentiu porque o ama e, como eles estavam sofrendo pelo casamento de Nick, decidiu intervir. Guzmão está furioso e coloca a menina no lugar dela. Nick fala para Roy que Aníbal odiou saber do processo de divórcio deles, mas ela afirma que não vai repetir a história de seus pais. Guzmão aparece interrompendo a conversa, pedindo para conversar com Nick a sós. Antes de ir, Roy chama Guzmão de sujeito de sorte. Guzmão diz a Nick que está ali para dizer que acredita no amor dela. Eles se beijam. Liliana chora inconsolável quando Roy aparece. Guzmão e Nick conversam sobre o que sentem um pelo outro, porém ele precisa voltar ao hospital. Eles marcam de se verem no dia seguinte no novo apartamento dele e se despedem com um beijo. Aguiar diz a Vitória que irá defendê-la dos ataques de Nelson. Ela comenta que o insuportável está agindo assim por orgulho ferido e não por amor. Os dois se abraçam unindo forças contra o universo para viverem o que sentem. Quinta-feira Roy arranca um sorriso de Liliana e diz que foi um erro ter se casado com Nick e agora deseja ser feliz ao lado de Liliana. Liliana fala que Roy estragou tudo entre eles quando a encheu de mentiras. Adriana e Carlos bebem. Os dois brindam ao que possuem em comum. Nunca terem se esquecido do seu primeiro amor. Ele conta que em cada um de seus filmes há um personagem que se parece com Vitória. Adriana diz que até poderia se apaixonar novamente. Carlos e Adriana dançam. Roy continua insistindo para que Liliana o perdoe. Ele continua afirmando que se casou por interesse. Seus pais estavam falidos e ele precisava cobrir os custos do torneio. O rapaz conta que não consegue esquecê-la. Liliana está irredutível. Então Roy a agarra e eles se beijam intensamente. Nick e Guzmão estão felizes por estar tudo resolvido entre eles. Os dois entram na cozinha e se deparam com Roy e Liliana aos beijos. Vitória escreve mais um capítulo de sua história. Aguiar lê o texto abraçado com sua amada e ela o agradece por ele fazer com que ela voltasse a viver a vida. Nick fala que ela e Liliana têm tantas coisas em comum que até parecem ser da mesma família. As duas trocam farpas e Liliana exclama Não vou deixar o caminho livre para você ficar com o Guzmão. Nick tira sarro de Roy por ele ter se apaixonado por uma menina pobre depois dele rir tanto dela por ela ter se apaixonado por Guzmão. A garota avisa, Aguiar não vai facilitar sua vida. Ao ficar sozinho, Roy suspira apaixonado pensando no beijo incrível que recebeu de Liliana. Poliana e Liliana fofocam. A mocinha está preocupada com o julgamento de Guzmão sobre ela. Poliana manda sua amiga relaxar e não desistir do loirinho. Nick se pergunta o que faz Liliana ser tão teimosa e não aceitar que Guzmão e ela se amam. Nelson conta para Kendra que comprovou com seus próprios olhos o caso de Aguiar e Vitória. Ela fala para ele ficar feliz, pois é tudo o que precisavam para negociar os termos do processo de divórcio. Nelson se enche de esperança e fala, a Vitória vai pagar caro por sua aventura extraconjugal. Enquanto Vitória dorme, Aguiar repete diversas vezes, eu te amo. Salviano comemora o saber do milagre que foi o reaparecimento de Guile. Ele diz que gostaria de estar presente quando contarem a boa notícia a Beatriz. Guzmão diz que contarão a Guile amanhã que Beatriz está internada. Porém, o garoto jamais saberá os motivos que fizeram sua mãe parar no hospital. Salviano concorda que seria uma dor desnecessária para o garoto. Na casa de campo, Vitória prepara um lindo café da manhã para Aguiar. Ela está radiante por finalmente estar junto de seu grande amor. Vitória chama Aguiar para a realidade, pois eles precisam voltar para conversarem com suas famílias. Nelson acorda com o telefonema de trabalho. Kendra ouve tudo e avisa Roberto Espanto para que ele execute o assassinato de Camila. Ela pede um trabalho limpo e rápido. Guile é examinado pelo médico. O profissional fala que o garoto está melhor e receberá alta. Beatriz conta para Paula que se estiver tudo bem com seus exames, receberá alta hoje mesmo. Ela é surpreendida por Guile, que aparece radiante, dizendo Mãezinha, mãezinha. Beatriz chora de felicidade ao vê-lo e avisa que nunca mais nada nem ninguém poderá separá-los. Aguiar e Vitória levam um arranjo de flores até um rio. Eles fazem uma oferenda para que seu amor seja duradouro. Eles se comprometem um com o outro, afirmando que se amarão pelo resto de suas vidas. A médica aparece dando uma excelente notícia. Beatriz está ótima e receberá alta imediatamente. Todos comemoram. Salviano é avisado que Guile e Beatriz receberam alta e estão indo para casa. Espanto se disfarça entre os funcionários do ensaio fotográfico e fica à espera do momento certo para atacar. Candelária faz uma surpresa para Liliana. Aníbal venda a garota e a leva. Liliana fica encantada com o lugar e o empresário revela que a estufa onde eles estão agora é dela. A jovem fica sem palavras e o abraça lhe agradecendo. Nick toca piano quando Vitória chega. A empresária conta para sua filha que está feliz e plena. Elas se sentam uma ao lado da outra e tocam um instrumento juntas. A Guiara está radiante. Adriana pede para que ele lhe conte todos os detalhes do final de semana que passou com sua irmã. Ele se recusa a falar por puro cavaleirismo e ela avisa. Quando eu ver a Vitória, ela vai me contar tudo. Vitória conta para sua filha que o amor a fez ver a vida de outra forma. Ela diz. Filha, nós vamos começar uma nova etapa de nossas vidas. Vamos permitir que nossos corações sejam uma bússola para o destino porque você ainda ama o Gusmão, não é? Nick confirma a suspeita de sua mãe. Aguiar fala para Adriana que agora que sua relação com Vitória é real, eles vão enfrentar tudo, inclusive o insuportável do Nelson. Ele está preocupado com a reação de Liliana porque a garota é muito ciumenta e a morte de Cristina também está recente. Adriana o aconselha a ficar tranquilo, pois ela mesma irá conversar com a garota. O guarda-costas agradece com um largo sorriso no rosto. Aníbal fala para Liliana que por enquanto o romance dele e Candelária deve se manter em segredo, mas num futuro próximo isso mudará. A mocinha o questiona, por que diz isso? E Aníbal responde, um dia não muito longe, eu e sua avó iremos nos casar. Candelária exclama, Liliana, você não pode aceitar um presente tão grande como esse. Vitória e Nick continuam dando um show no piano. Tomásia e Adriana aplaudem as duas. Nick recebe uma ligação de Gusmão. Tomásia avisa que Gusmão trouxe todo o resto do dinheiro que devia para Vitória. Adriana cerca a Vitória. O Aguiar não quis me contar, mas você tem que me dizer tudo o que vocês fizeram. Kendra está ansiosa para receber novidades do assassinato que encomendou. Camila posa para o ensaio e é aplaudida por toda a equipe. Espanto mela sua luva com veneno. Ele é tão poderoso que apenas passando na pele já é capaz de matar alguém. O bandido oferece um coquetel de frutas para a modelo, mas Camila recusa. Ele aproveita a oportunidade e a toca com a luva cheia de veneno. Camila se limpa, mas o veneno é poderosíssimo. A modelo começa a passar mal. O médico tenta socorrê-la, porém a mulher morre. Nelson fica incrédulo ao ver sua segunda amante morta. Sexta-feira. Liliana agradece a Aníbal dizendo que ele é um comum anjo que caiu do céu e se retira da estufa. Aníbal diz a Candelária que Liliana merece muito mais do que uma simples estufa. Candelária diz que sua neta é muito simples e administrar a estufa é mais do que o suficiente. Aguiar diz a Josefina que deixou de lado seus remorsos e seus temores e agora tem forças para enfrentar qualquer coisa e defender seu amor por Vitória. Josefina fica radiante. Tomás e Adriana querem saber todos os detalhes do que Vitória e Aguiar fizeram. Nick chega ali e diz que Beatriz já saiu do hospital. Paula e Felipe dizem que prepararão sopa e pegarão algumas frutas para Guile. Beatriz diz que precisa contar algo muito triste ao garoto e avisa que Leonardo sofreu um acidente e morreu. Guile chora desesperado. Vitória, depois de enrolar muito, diz a Nick estar apaixonada por Aguiar. Nick fica surpresa. Enquanto isso, Adriana conta a Aguiar que Vitória está imensamente feliz, pois ela demonstra isso só pela fisionomia. Aguiar pergunta se Vitória também parecia feliz quando namorava com Carlos. Adriana pergunta se ele está com ciúmes e conta que Vitória também estava do mesmo jeito quando namorava o Carlos. Liliana visita Guzmão para explicar que o Roy a beijou à força. Guzmão diz estar completamente apaixonado por Nick. Enquanto isso, Nick diz a Vitória não querer que ela se envolva com Aguiar, para não ser parente de Liliana, pois a odeia por estar sempre querendo tirar Guzmão dela. Guzmão diz a Liliana que ela complicou sua vida ao tentar afastá-lo da mulher que ele ama. Liliana diz que de agora em diante respeitará a relação dele com Nick, mas não significa que deixará de amá-lo e sai. Jean-Marie se despede de Stéfano e ao desejar boa viagem para Audete, ela diz não querer vê-lo na sua vida e nem na de seu filho quando retornar do tratamento. Aníbal diz a Candelária que ela é o amor de sua vida e promete que se casará com ela depois de assumi-la para sua família. Candelária diz que também o ama, mas só formalizará algo com ele, caso ele conte toda a verdade a todos sobre tudo o que aconteceu desde que os dois se conheceram. Aníbal promete que contará a verdade logo logo. Aguiar e Vitória se curtem, ele diz que quer vê-la como uma Aguiar. Nelson está furioso, pois com a morte de Camila, ele perderá uma fortuna por ter que adiar o lançamento da campanha e terá que jogar no lixo o material de divulgação da Ultrabel. Salviano diz que a situação dele é complicada. Kendra liga, Nelson não atende e pede que Salviano diga que não tem tempo para ela agora. Nelson chega ao escritório de Aníbal e diz Olha só o casal da terceira idade em um momento romântico. Vejo que é comum para os Balvaneira reencontrar o primeiro amor. Aníbal diz que não irá tolerar que ele se meta em sua vida pessoal e exige que peça desculpas a Candelária. Nelson diz que não fará isso. Candelária diz a Nelson que ele não conhece nada da vida dela. Nelson diz conhecer seu segredinho que foi escrito em uma carta. Candelária fica surpresa. Roberto Espanto chega à casa de Kendra e avisa que demorou para chegar porque teve que esperar a ambulância sair para não acabar com o disfarce dele. Ele exige que ela o pague, pois a Camila está morta. Depois de pagar ao comparsa, Kendra começa a malhar por achar que está gorda, mesmo grávida. Aníbal avisa a Candelária que Nelson está com a carta que sumiu. Nelson diz que Candelária poderia ser presa caso a história viesse à tona. Candelária dá um tapa em Nelson quando ele pergunta o que Adriana fará quando descobrir. Aguiar e Vitória visitam Beatriz. Salviano pede que Kendra pare de incomodar Nelson, pois ele não a aguenta mais. Eu acho que ele está perdendo interesse por você, Ken Guiani. Kendra finge surpresa quando ele diz que Camila sofreu um infarto e morreu. Ela diz que foi a justiça divina. Salviano diz pensar que foi ela que fez essa justiça e a denunciará caso comprovem que a modelo não morreu de causa natural. Kendra começa a bater em Salviano e depois passa mal dizendo que sua filha irá nascer. Salviano quase não acredita, mas retorna para levá-la ao hospital. Beatriz diz estar feliz por ter Gilly ao seu lado novamente. E ele nunca saberá que perdeu o irmão e fará de tudo para que ele tenha a melhor lembrança do pai. Gilly chega na sala com seu helicóptero que Gusmão lhe deu de presente e pergunta por Liliana. Gilly diz, agora nós dois estamos parecidos, porque a mãe dela foi para o céu e meu pai também. Nelson está furioso para cumprir o prazo da campanha da Ultrabel. Aníbal entra no escritório e diz que a atitude de Nelson com Candelária foi insolente e vulgar. Nelson diz que o senhor carrega um grande peso nas costas por ter que cuidar da honra das mulheres que o cercam. Aníbal pede que ele tenha consideração, pois uma das mulheres é Nicole. Nelson diz que foi por influência de Vitória, pois nem se passaram quatro meses e a garota já está se divorciando. Aníbal exige que ele não fale mal da sua neta. O senhor diz saber que Camila, a nova amante dele, morreu e sabe que um novo romance está por vir. Nelson diz a Aníbal que encontrou Vitória transando com Aguiar. Aníbal fica chocado e não acredita. Nelson diz que até trocou socos com Aguiar. Salviano estava presente e pode confirmar. Vitória não é o que aparenta, reafirma o mulherengo. A Vitória é amante do Aguiar. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho